Oi minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sei que você já fez o leite de coco aí na sua casa, por isso você veio parar aqui para saber o que fazer com o resíduo do coco. Pois é, antes de ir para a receita eu já adianto que aqui no canal tem outras receitas para você aproveitar o resíduo de coco. Vou deixar o link delas aqui na descrição do vídeo caso você queira conferir. Mas hoje em especial quero preparar uma receita prática, fácil, um biscoito mega gostoso para você aproveitar o resíduo de coco, mas tem outras dicas legais para você usar esse resíduo de coco que eu vou deixar ao longo do vídeo. Se você quer aprender venha comigo, mas antes deixa seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Agora sim, bora para a receita. Então vamos lá preparar esse biscoito de resíduo de coco. Vai ser meio que um biscoito de aproveitamento, por quê? Eu vou aproveitar tanto o resíduo do coco, né? Que aqui eu fiz um leite de coco e eu sempre falo para vocês, guarda o bagacinho do coco para vocês aproveitarem outra receita. Você pode congelar, pode desidratar para poder usar depois. Congelando, quando você for utilizar, vai ter um pouquinho de água, então o ideal é você deixar descongelar totalmente e espremer esse excesso de água para o resíduo ficar bem sequinho, tá? Para você poder usar nas receitas. Desidratando, você vai ter meio que uma espécie de farinha de coco e você pode utilizar para fazer panqueca, bolo, tá bom? Então, ó, aqui tem 100 gramas de resíduo de coco. Eu fiz ontem um leite de coco. Então, ó, tá bem sequinho o resíduo, eu apertei bem e vou reservar aqui. Eu fiz mel de tâmara e aí eu guardei o resíduo para colocar nesse biscoitinho. Na receita que eu ensinei vocês fazerem mel de tâmara, que eu vou deixar o link aqui na descrição, eu falo para vocês separarem o resíduo da tâmara para vocês aproveitar em outras receitas. Por quê? Ainda o resíduo fica levemente doce porque a tâmara é uma fruta bem docinha e também contém bastante fibras. Com isso você pode congelar e depois aproveitar em outras receitas, que é o que eu vou fazer aqui. Vou aproveitar esse resíduo aqui, ó, da tâmara para colocar nesse biscoitinho. E aqui nessa vasilha eu começo adicionando dois ovos. Aí você pode me falar, ai Taciara, mas eu não tenho esse resíduo de tâmara, eu só tenho resíduo de coco para fazer meu biscoito. Pode fazer sem o resíduo de tâmara, tá gente? É só um meio de aproveitar ele aqui nessa receita. Não precisa usar se você não tiver. Então aqui eu começo adicionando dois ovos. Aqui no canal tem muita gente que é alérgico a ovo e aí sempre me pede dica para substituir o ovo em algumas receitas. E nessa receita desse biscoito tem como você substituir o ovo por banana. Você vai pegar aí de duas a três bananas. Você vai amassar elas bem com garfo, com mix, até ficar parecendo um purê. Bem amassadinha. E aí depois você vem com os demais ingredientes, tá bom? Ó, em seguida eu vou adicionar duas colheres de sopa de azeite. Nesse biscoito eu gosto de usar o óleo de coco, porque aí fica tudo com sabor de coco. Mas meu óleo de coco acabou e eu não tinha percebido. Então eu vou substituir pelo azeite. Então o importante é usar uma gordura boa. O resíduo de tâmara. Aqui tem 60 gramas, tá? De resíduo. Vou aproveitar. Como esse resíduo aqui da tâmara é levemente doce, eu vou pôr mais um pouquinho de doce, que é o mel da própria tâmara, que eu já ensinei a receita aqui no canal. O link tá na descrição do vídeo da receita, tá? Então eu vou pôr aqui ó, uma colher é o suficiente, senão vai ficar muito doce. Lembrando que você pode adoçar esse biscoito aqui com mel, com melado de cana. Você pode adoçar com alguma adoçante, tá? Xilitol, eritritol, estévia. Vou adicionar também ó, meia colher de chá de essência de baunilha. É opcional, tá bom? E aí eu vou misturar bem esses ingredientes. Espero eu entendo aqui o doce pra ver se eu vou emarrar alguma coisa, mas tá bom de doce. E agora eu venho adicionando ó, 100 gramas de resíduo de coco. Em seguida, eu vou adicionar ó, 100 gramas de polvilho doce. O polvilho aqui vai deixar o nosso biscoito macio e também vai trazer liga, tá? Se você não quiser utilizar o polvilho doce, você pode substituir por farinha de aveia. Tava esquecendo, vou pôr aqui também ó, uma pitada de sal, que é pra levantar o sabor do biscoito. Vou pôr mais um pouquinho. Aí aqui eu finalizo adicionando ó, 80 ml de leite de coco caseiro. Pode ser o de mercado também, mas o caseiro é muito mais gostoso. Ó minha gente, esse aqui é o ponto da massa ó, tá vendo? Não é uma massa muito firme, mas é uma massa que você consegue segurar assim ó, no garfo. Tá? E aqui eu vou deixar essa massa descansando por dois minutinhos, pra depois dar continuidade. E enquanto isso, eu vou limpar aqui a bancada que tá toda suja. Ó minha gente, vou pegar aqui ó, esse refratário de vidro, pra fazer os biscoitos. Por quê? Porque a única forma grande que eu tenho tá no forno, com outra receita. E aí eu vou ter que usar essa de, esse refratário de vidro. Mas você pode fazer na forma de alumínio, tá bom? Então, é, untei aqui o refratário de vidro, é importante você untar pra não grudar, né? E agora eu vou vir fazendo os biscoitinhos com a ajuda de uma colher, tá? Ó, vou encher uma colher de sopa e aí eu vou pôr aqui ó, desse jeitinho. Até completar a forma aqui, tá? Põe um distante do outro, pra não grudar. Você pode fazer isso aqui com um saco de confeiteiro, tá? Se você quiser. Só que eu acho que nem precisa. Pronto, ó, coloquei tudo aqui. Já vou levando pro forno e vou fazer mais, porque ó, ainda tem bastante. Aqui é forno já pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente 30 minutos. Aí você vai observando, assim que tiver bem firme o biscoito e moreninho, já está no ponto. Vou levando esse aqui pro forno, pra eu terminar de concluir o restante aqui que falta. Minha gente, aqui está ó, a segunda fornada do biscoito. E me renderam aí 12 biscoitos, tá? Aqui está a primeira, que eu já desenformei, né? Que eu precisei usar o refratário. Já até comi um, que eu estava com fome. E está uma delícia, viu? Está uma delícia. Estou doida aqui pra comer mais. Mas aí eu preciso finalizar o vídeo pra vocês, né? Então aqui eu vou desenformar. Não precisa esperar esfriar pra desenformar, tá, gente? Quando você pegar nele, você vai sentir ele crocante por fora, mas macio por dentro, tá? Vou mostrar pra vocês com mais detalhes já, já. Vou pôr aqui. Biscoito de resíduo de coco, prontinho. Vou pegar aqui um pra mostrar pra vocês como é que fica a textura. E olha só essa belezura. Gente, isso aqui com cafezinho não tem melhor. Fica muito bom, gente. É sério. Olha isso aqui, ó. Ele fica crocante por fora e macio por dentro. Olha só essa belezura. Hum! Hum! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Não jogue mais o resíduo de coco fora. Faça esse biscoitinho aqui que você vai amar. Olha só. Isso aqui com cafezinho, com chá, que eu vou fazer já, já. Deixa eu terminar de concluir o vídeo. Vou fazer um chazinho pra comer com isso aqui. Vai ficar muito bom. O doce desse biscoito ficou bem sutil mesmo, levemente, bem leve mesmo, doce. Mas o sabor está espetacular, muito saboroso. Faça esse biscoito e depois volte aqui nos comentários, me fala o que você achou. Quando você fizer, me marca lá no Instagram. Vou deixar meu arroba aqui, ó, pra mim ver como é que ficou o seu biscoitinho. Não se esqueça de compartilhar essa receita com um amigo. Se inscreva no canal, que é pra você não perder nenhuma novidade, porque tem vídeo novo toda semana. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijão e até lá!